Você chegou abrindo a porta Dizendo que tudo era seu Depois disse que não se importa Com nada do que prometeu Você me usou de trampolim Saltou, pegou o impulso em mim E agora pede o meu amor E eu te respondo com rancor Por isso chora, chora e vai pro chão Por isso implora, implora o meu perdão Por isso chora, chora e vai pro chão Por isso implora, implora o meu perdão Você chegou abrindo a porta Dizendo que tudo era seu Depois disse que não se importa Com nada do que prometeu Você me usou de trampolim Saltou, pegou o impulso em mim E agora pede o meu amor Eu te respondo com rancor Por isso chora, chora e vai pro chão Por isso implora, implora o meu perdão Por isso chora, chora e vai pro chão Por isso implora Sing-é, do mar, peço Sing-é, sing-é Se inscreva no canal A sua pele tem meu cheiro Você me vê no teu espelho No seu lençol reluzem fios do meu cabelo Mas isso tudo é só miragem Cansei das suas vadiagens Já não há por uma alandragem Não cederei ao seu sapelo Não vou fazer duas viagens Por isso chora Chora e vai pro chão Por isso implora Implora o meu perdão Por isso chora Chora, chora, chora Chora e vai pro chão Por isso implora Implora e se arrasta, meu Chora, chora, chora Chora, chora Chora e vai pro chão Por isso implora Implora o meu perdão Obrigado.